Olá meus irmãos, aqui nós nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, com alegria. Nos unimos nesta manhã, nosso programa é publicado às seis horas da manhã, mas se você ouve à tarde também, à noite, sempre é o momento de ouvir. Se inscreva no nosso canal, Hospital de Amor, dá um like nos nossos vídeos, comente aí, deixe um comentário o quanto a Palavra de Deus tem tocado e tem mudado a sua vida e compartilhe também, para que mais pessoas possam se juntar a nós, para que mais pessoas possam ser evangelizadas pela Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, 4 de outubro, nesta segunda-feira então, nós somos convidados a celebrar um santo muito especial para a nossa igreja. Hoje é dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, ele que foi um homem de Deus, deixou sua casa, deixou sua herança para viver uma vida simples, se fez pequeno e pobre junto com os pobres, sempre com uma opção preferencial pelos pobres, nos ensinando a olhar para eles e nos fazer pobre diante de Deus. São Francisco de Assis, ele tem muito a nos ensinar. Hoje é dia também de podermos rezar pelos nossos animais, né? Que Deus abençoe o seu animal de estimação, né? Eu também tenho o meu animal de estimação, né? E não só os nossos animais de estimação, mas todos os animais, né? Que Deus possa proteger e abençoar cada um, né? Tem muitos padres que dão a bênção nos animais, a bênção de São Francisco, né? Então, às vezes, tem igrejas que se você procurar, vai ter o padre que vai abençoar o teu animalzinho. Vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Hoje, a palavra de Deus está muito, muito, muito bonita. Quando nós pegamos a primeira leitura, é um texto muito conhecido, um texto que vai nos apresentar Jonas. Deus escolheu Jonas e pediu para que Jonas cumprisse uma missão, para que ele fosse até Nínive avisar aquele povo que se eles não se convertessem, Nínive seria destruída. Jonas não assumiu a missão. Jonas fugiu, entrou num barco que ia para outro lugar, para Tarsis, só que no meio do mar veio uma ventania e aquele barco não conseguia sair do lugar e os tripulantes daquele barco começaram a perguntar, Meu Deus, o que está acontecendo? Qual será o motivo disso? E Jonas acaba assumindo, sou eu, porque Deus havia me pedido para fazer algo e eu não fiz. Estou fugindo da vontade de Deus. E é importante a gente poder olhar para essa passagem, lógico, nós olhamos e precisamos fazer uma leitura dela na nossa vida. Quantas vezes fugimos da vontade de Deus? Quantas vezes fugimos daquilo que Deus está pedindo para nós? Por quê? Porque é difícil. Por quê? Porque muitas vezes não nos sentimos capazes. E quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo, Padre, mas eu não faço isso porque eu não sou capaz. Eu falo, meu irmão, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Quando a gente sabe, sente que é Deus que está conduzindo, é Ele que incapacita. Nós não somos nada. Então, ali a gente encontra muitas vezes os motivos. Lógico, tem outros motivos também. Às vezes a pessoa não quer se comprometer. Ela quer viver para si. Ela não quer viver para as coisas de Deus, porque é muito difícil. Mas quando ela conhece verdadeiramente a Deus, ela tem desejo. Eu vejo as pessoas que trabalham comigo na pastoral da saúde, eu vejo as pessoas que se dedicam na vida da igreja. Por que elas fazem isso? Porque elas têm desejo, elas sentem a necessidade de servir a esse Deus que muito faz na vida dela. E que bom seria se todos nós conseguíssemos também sentir esse desejo. Estamos no mesmo missionário. Já estamos aí diante de uma passagem do primeiro missionário que tentou fugir da missão. E às vezes pensar, quantas vezes eu estou fugindo da missão. E ali o que aqueles tripulantes então falaram, mas o que a gente faz agora, Jonas? Jonas pegou e falou, me joga no mar, que vai cessar essa fúria. Jogou no mar, cessou os ventos, e aí o Senhor mandou um peixe que engolisse Jonas e depois cuspisse na praia. Então assim, é bonito a gente olhar também toda essa parte alegórica da passagem. De uma passagem que mostra o quê? Deus, ele desejava muito que Jonas assumisse essa missão. E por isso estava cuidando dele. E ali então, olha um dado importante, que às vezes passa despercebido. Fala que Nínive era uma cidade que necessitava três dias para ser percorrida a pé. Mas Jonas cumpriu a missão em apenas um dia. O que nós enxergamos aí? A conversão. Jonas entendeu que aquela era a sua missão e fez com toda a força, com toda a coragem. E Deus capacitou. Deus capacitou. Ele não se achava capaz. Deus capacitou tanto que a sua pregação fez que até a alta lá, a cúpula, também entrasse em jejum, em penitência, usassem sacos, sentassem sobre cinzas. Ou seja, para poder mudar a vontade de Deus. Então assim, aqui mostra o quanto que aquele que não se sentia capaz, foi capaz. Conseguiu. Cumpriu a missão. E aí depois, quando nós vamos no Evangelho, o Evangelho vem nos mostrar essa parte tão bela também. Vamos colocar Jesus à prova. O que eu devo fazer para receber a vida eterna? Um mestre da lei. Poxa, o mestre da lei sabe o que tem que fazer. Jesus pergunta, mas o que a palavra diz? A palavra fala que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, está certo. Você já sabe. E aí ele, não se sentindo à vontade, fala, mas e quem que é meu próximo? E aí Jesus conta a história de um homem que foi pego por assaltantes, ficou quase como morto, passou um sacerdote, um levita, olhou e desviou o caminho. Mas passou um samaritano que olhou e sentiu compaixão. Preste bem atenção que o sacerdote e o levita, eles olharam, mas eles não sentiram compaixão. Tem muitas pessoas que enxergam a dor do outro e parece que aquilo não mexe nada nela. Sentir compaixão é sentir a dor do outro. É fazer da dor do outro a sua dor. E quando a dor do outro é a minha dor, eu não consigo ficar de braços cruzados. Aquilo me incomoda. E aquele homem então foi lá, derramou óleo em suas feridas, levou na hospedaria, pagou ali a hospedaria, deixou moedas para que se ficasse ali mais pessoas, se ele ficasse mais dias, ele pagaria até mais quando ele voltasse. A dor daquele homem caído se tornou a dor do samaritano. Então, e aí ele pergunta, mas quem que foi o próximo? Aquele mestre responde, aquele que usou de misericórdia. E que bonito essa palavra ser bem do dia de São Francisco de Assis, né? Porque o quanto que São Francisco de Assis fez isso. Se desfez de todos os seus bens, por misericórdia de todos aqueles que estavam vivendo na pobreza. E nos ensinou que o quanto eles são importantes para Deus. E o quanto nós precisamos nos comprometer com eles. Que São Francisco de Assis possa nos ensinar a ter compaixão. Nos ensinar a enxergar a dor do outro. E não cruzar os braços, mas estender as mãos. Vamos rezar juntos? Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.